Na última edição do Circuito Internacional de Moda, Lanvin, mais uma vez, fez um destile sofisticado, chique, contemporâneo e atual. Tudo isso para dizer que é uma marca tradicional, mas que vem se remodelando com a medida que o tempo vai passando. Porque você pode ser tradicional e mesmo assim ser atual. E é isso que eles conseguem. Eles têm essa tradição de algum tempo para cá, contratando sempre novos estilistas, aqueles que despontam no mercado internacional com muito talento, que é o caso da última aquisição da Lanvin. Eles têm conseguido uma roupa moderna, limpa, contemporânea, muito bem cortada. Isso não precisa nem dizer que tem um caimento perfeito, porque é uma moda internacional e a alta costura. O que a gente vai mostrar é o preta-porter. E eles têm valorizado as produções, já há umas três coleções, isso há um ano e meio, os acessórios. E o acessório é uma parte muito importante nesse desílio. Reparem nas tiaras, nos brincos, braceletes, pulseiras, as bolsas são pequenas, mas são como verdadeiras joias. E os colares. São colares sofisticadíssimos, maravilhosos. Vale a pena você conferir, porque é um exercício de beleza, sofisticação e uma maneira inteligente de usar uma roupa clássica, chique, contemporânea, com um acessório para trazer para o século XXI. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL